O Cruzeiro tem uma partida importante contra o Botafogo, na próxima terça-feira, 12. Depois da vitória sobre o Coritiba, por 3 a 0, fora de casa, a torcida volta a sonhar com uma sequência de vitórias para manter vivo o sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A partida contra os cariocas está longe de ser considerada fácil. O Botafogo é vice-líder da competição. Mas, para quem bateu o líder, a confiança aumenta para encarar o vice. Só que para este jogo, Vanderlei Luxemburgo terá, pelo menos, 7 desfalcas. Confirmados estão Marcelo Moreno, defendendo a seleção boliviana, e Ramon e Ariel Cabral, suspensos com o terceiro cartão amarelo. A lista pode aumentar por causa de problemas físicos que a equipe tem enfrentado. O atacante Bruno José foi substituído na vitória sobre o Coritiba com um incomodo no tornozelo. O clube não informou sobre a situação clínica do jogador. Outros lesionados são Wellington Minen, Flávio e Marcinho. Os dois últimos estão com problemas na coxa e no pé direito, respectivamente. A comissão técnica vai reavaliar o trio antes do duelo contra os cariocas para saber se eles entrarão em campo. A partida está marcada para começar às 21h30, no estádio Independência. O Cruzeiro está com 38 pontos, a 10 do Goiás, primeiro time no G4 da série.